Que Itapema tem belas praias que encantam qualquer um com suas belezas naturais? Isso a gente já sabe. Mas hoje a Câmara de Vereadores vai te mostrar uma atração turística diferente. O Mirante do Encanto. O Mirante do Encanto fica localizado no Morro do Cabeço, no bairro Canto da Praia. Ao chegar, o tamanho da estrutura impressiona. São 338 metros quadrados de área construída. Para subir no Mirante, você pode escolher as escadas ou o elevador panorâmico. Daqui de cima, a vista é 360 graus. E é impressionante tudo o que a gente consegue ver. A cidade com suas grandes construções, as praias e os morros. O Mirante ainda conta com lunetas de observação. Para você admirar ainda mais de perto toda a exuberância que só Itapema tem. Ah, mais um detalhe. O local é totalmente adaptado para cadeirantes. Com rampas na entrada, banheiros e o elevador. Encontramos muitas famílias curtindo o dia de sol no Mirante do Encanto. Sempre quando eu posso, eu venho visitar aqui o lugar. A cada subida ali, tu vê um lugar diferente. Um canto diferente, né? Vale a pena. Eu gosto de cuidar bastante os detalhes. Já prefiro subir de escada que eu olho dos pássaros aqui na volta. Eles botam raçambos, bichinhos ali. Muito bacana. O que eu mais gosto aqui é a vista. Eu gostaria de subir lá em cima para conseguir ver a praia e o mar. Eu estou morando recentemente aqui em Itapema, mas já visitava. Tinha apartamento aqui desde 2000 e... Conheci em 2016, não é? Desde 2020 que eu adquiri imóvel aqui. E daí cada vez que... Vinha, não é? Aqui visitar aqui no Mirante. E daí agora, cada vez que vem alguém me visitar, alguém na minha casa, eu trago aqui. Trouxe semana passada. Essa semana eu trouxe meu irmão e minha cunhada. A semana que vem eu vou receber sobrinhos e vou trazer também. Ficou com vontade de conhecer o Mirante do Encanto? Então não perca tempo e venha. A atração fica aberta todos os dias, das 9 da manhã às 7 da noite.